A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir. A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, terça-feira, da terceira semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Somos convidados a ser a família de Jesus. A decisão é de cada um. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Jesus agora estava morando em Cafarnaum, na região da Galiléia. E vista como impura pelos doutores da lei, sacerdotes e anciões. Àqueles que mandavam na religião dos judeus. Nazaré, um pequeno vilarejo que ficava nesta região. Onde Jesus foi criado e lá viveu até os 30 anos. Morando com sua mãe Maria, seu pai José já havia falecido. Também moravam ali seus parentes, primos e tios. Todos se conheciam. Um vilarejo pequeno. Viviam sobre forte influência de costumes tradicionais. Onde todos se preocupavam uns com os outros. Jesus exercia a função de carpinteiro. Que naquele tempo e lugar construía casas. Como um pedreiro para nossos dias. Uma pessoa muito boa. Trazia alegria onde estava. Muito solidário, obediente e observador dos costumes. Fiel à religião dos judeus. Uma pessoa simples. Um operário. Diante deste contexto, os familiares de Jesus, sua mãe e seus primos, Por viverem como uma comunidade. Eram chamados de irmãos. Ficam sabendo que Jesus estava causando grande agitação. Sendo chamado de mestre. Arrastando pequenas multidões. Era o início de sua missão. E ficam preocupados. Acham que ele pode estar louco. Ou estar se tornando um líder revolucionário. E causar uma reação do império romano. E toda a família poderia sofrer com uma invasão. E aniquilação no vilarejo. E sendo seus familiares, Decidem ir conversar com ele. Quem sabe o convencer a voltar para Nazaré? Para seu ofício. Para sua antiga rotina. E avisam Jesus que seus familiares estão do lado de fora. E querem falar com ele. Estar do lado de fora já significa que não participam de suas ideias e de seu projeto. E Jesus pergunta e já dá a resposta. Sua mãe e seus irmãos são aqueles que estão com ele. Que fazem a vontade do pai. Que estão ouvindo e recebendo a boa notícia que ele traz. Jesus inaugura a família de Deus. Que não mais está ligada por sangue, lugar e costumes. Mas por um ideal. A construção de um reino. Que é vontade de Deus. Seu pai e nosso pai. De certo, muitos dos familiares de Jesus não entenderam e voltaram para Nazaré. Até magoados com Jesus. Porém, alguns ficaram ali, ao seu lado. E o ajudaram e se tornaram seus discípulos. Tiago, que veio a ser um dos doze, era um destes seus primos. Maria, sua mãe, não voltou mais a Nazaré. Fica a seu lado. Torna-se sua discípula. Todos, ainda hoje, somos convidados a ser a família de Jesus. A decisão é de cada um. Um ótimo dia na paz do Senhor. Um ótimo dia na paz do Senhor. Obrigado.